Viettm, você em primeiro lugar! Imenso prazer que eu tô aqui com o Leonardo, muito boa noite! Boa noite, é um prazer, é todo meu, falar com essa galera maravilhosa da Tupi e aí nessa festa, aqui em Jandira, né? Leonardo, esse seu novo DVD, esse Alguém Sou Eu, você falou que te deu muito trabalho Por quê? O mercado tá mais exigente ou você tá mais exigente? Os dois, né? Eu mais exigente, o mercado também não tá dando mole pra ninguém e é uma coisa que um DVD hoje você faz porque um artista precisa de uma manutenção na carreira e o DVD hoje é essa manutenção, porque senão nem precisava gravar DVD porque não dá mais um retorno você gasta rios e rios de dinheiro e retorno que é bom? Nada, né? Então se não fosse isso eu nem gravaria, mas como precisa da manutenção tá aí o novo DVD nosso E o pessoal precisa ver sua cara lá em casa, né? É, o pessoal precisa ver a minha marmita aí em casa, lógico Leonardo, esse Alguém Sou Eu Não quero saber quem é o Leonardo Pai, quem é o Leonardo Marido Quero saber qual o segredo do cantor Leonardo? Segredo meu é o seguinte Só esse cara despojado que você conhece, que você de casa vê Só isso mesmo que você vê, né? É um astral sempre maravilhoso, sempre alegre, um cara 100% do bem Esse Alguém Sou Eu Eu não podia deixar de fazer essa pergunta já que eu trago a bandeira da Tupi O que a Tupi representou pra carreira do Leonardo desde o comecinho até hoje? Tupi hoje representa pra mim, é, é, tudo na, na, na minha carreira, né? Sempre me ajudando muito, nos ajudando, né? Do modo geral, os artistas da música sertaneja E pra Leandro e Leonardo, pra Leonardo, a Tupi realmente foi uma mãe É, é uma mãe É, o Leonardo que vai na rádio, que conhece todo mundo, que frequenta lá Quiser encontrar o Leonardo, é só ir na rádio aí A na Rádio Tupi que eu tô aí, meu filho, trabalhando, divulgando Com essa galera maravilhosa, sempre a Tupi que é sastral gostoso E todo o trabalho que a gente faz, a Tupi faz com a gente, né? A gente trabalha junto E o Leonardo não é só esse cantor, ele é empresário da Talismã? Não, eu não, eu sou apenas coadjuvante lá E quem toma conta realmente é o William, o Walter, a Silvia, a Lu, um monte de gente lá Na verdade eu só... E tem a Pérola, Eduardo Costa Maravilhoso Eu fiquei sabendo que vocês vão gravar um DVD Fofoca já de um ano a gravar DVD juntos ano que vem? O Eduardo quer fazer um projeto aí pra gravarmos aí um DVD de música brega, né? Se você não vem, eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Eu não sou cachorro não Pra viver Eu tô apaixonada demais E eu topo Ai, topa que fofo Tudo em prol do amor e da paixão Leonardo, muito obrigada pela entrevista Leonardo é isso, gente É uma simpatia, é um amor Ele faz por amor, ele é todo amor Muito obrigada Obrigado, gente, Leonardo É isso, Tupi FM, igual você mesmo Beijo Tupi FM, igual você mesmo Não quero me dar paixão Fico em mim, mas Deus Me deixou esse medo de amar Eu amei, não perdi, escondi A força de outra paixão Abre meu beijo, surpreende de paz E esquece de ouvir a você Na hora é assim, você é linda demais Tem uma vida, um homem, uma mulher Tem uma mulher Na hora é assim, você é linda E eu tenho, sou capaz De agredir esse meu coração E só diria que a gente quer E aí 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 E aí